Música Dicas para a cobertura jornalística Reúna todos do grupo para elaborar a pauta Uma boa pauta garante uma entrevista inteligente Nunca se esqueça de se identificar ao anunciar uma entrevista Nunca utilize gírias O assunto antes, isso garante um bom improviso quando necessário Pode auto para que todos entendam Tire fotos de vários anos, isto garante imagens interessantes Procure observar tudo ao redor, busque o que é de mais importante Se vocês gostaram das nossas dicas, aproveite, Conexão Tinha agradece Música 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 Música